Sim, depois de umas 40 horas de gameplay, 40, 45 horas, eu terminei a missão principal de Cyberpunk 2077, além de fazer uma penca de missões secundárias. E nesse pandemônio todo que tá acontecendo em si, com a polêmica de Cyberpunk, do jogo ter saído totalmente incompleto nos consoles, ter saído problemático em relação a bugs em qualquer plataforma também, eu decidi fazer um vídeo analisando, mostrando os principais problemas, mas também os pontos positivos do jogo, mas de um ponto de vista em que o jogo tivesse sido lançado da mesma forma, porém sem bugs nenhum, excluindo totalmente os bugs do jogo. Por trás disso, existe um bom jogo? É um jogo incrível? É um jogo interessante? É um jogo bom pra se pagar um full price? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui então, meus queridos? Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, pega o baquinho, senta com nóis e vambora. Cyberpunk é um jogo desenvolvido pela série de Project Red, lançado no ano de 2020, e vamos falar apenas do jogo aqui, não vou falar dos livros que é antessérie, do jogo de RPG, vamos falar de Cyberpunk apenas em 2077 mesmo, né? E vamos falar das maiores decepções que eu tive com o jogo, depois eu vou falar um pouquinho do que eu gostei no jogo, tá? Bem, a maior decepção que eu tive em Cyberpunk foi em questão da imersão. Eu imaginava um jogo mais imersivo, E isso a CD Projekt deixou claro em vários momentos sobre o jogo ser algo que mudaria o conceito de jogos de mundo aberto, em questão de NPCs, polícia, ambientação toda do mundo. Então era um jogo que eu já, tipo, se vocês assistiram minha live lá no canal do Universo Paralelo, a gente ficou teorizando como a gente ia roleplayzar o jogo, sabe? Eu pensei assim, eu falei, ah, eu ia começar como cara corpo ali, e depois eu ia me tornando um cara mais humilde e tal, mas nada disso dá pra você fazer no jogo em geral. Você não consegue. Você escolhe o seu passado, né, que são três passados, e esse passado basicamente aborda algumas formas que você pode divergir em quests, liberando diálogos. Então esses diálogos, eles servem às vezes pra você ter uma abordagem diferente aí em algumas quests, mas que também em outras, por mais que você tenha esses diálogos, eles não alteram em nada. Se você for de, tipo, um nômade ou se você for um corporativo, e aquela opção de diálogo ter uma opção por corporativo, e você não for corporativo, você comparar, você vai ver que a missão basicamente te dá no mesmo caminho. Então existem missões mais lineares, não importa mesmo, tendo diálogos extras ali. E esse daí foi um ponto negativo que eu senti falta em relação mais ao meu passado, sabe? Você basicamente tem o prólogo, que é contado com base no seu passado, na verdade são os primeiros, fim de meia hora talvez, que mostra o passado que você escolheu. No caso eu fui de corpo, então eu comecei numa mega corporação, onde eu fui traído e me ferrei. Quando acontece isso, basicamente parece que tudo que aconteceu pra trás é esquecido, sabe? Então em nenhum momento você encontra, sei lá, por ser corpo, você não encontra ninguém ali que trabalhava na empresa que você trabalha, por exemplo, precisando de uma ajuda, às vezes relacionada à sua própria empresa ali, ou simplesmente você conseguir se vingar da pessoa que te ferra ali no início do jogo, sendo corpo. Você não encontra, eu senti muita falta disso em voltar um pouquinho pra minhas origens, pro passado, pessoas que eu conheci ali antes, né, de eu começar o jogo realmente. Eu senti falta em voltar aqui, sabe? Eu sou um corpo, mas a única coisa que eu tenho de corpo são diálogos que eu conhecia já do mundo corpo, que desbloqueia algumas linhas diferentes ou muda dependendo um pouquinho alguma sidequests. Mas eu não volto nesse passado. Eu senti muita falta disso, né? Eu pensei, por ser corpo, eu ia ser visto de uma outra forma, iam ter alguns comentários ali sobre mim, por ser corpo, e não tem nada disso. Simplesmente é um passado que você escolhe, que te dá opções de diálogos, e aquele passado parece que nunca existiu pro mundo de Cyberpunk. Isso daí foi algo que eu não curti muito. Outra coisa que eu não curti muito foi em questão de detalhes básicos do jogo, cara. Cyberpunk é um jogo gigante, e eu achei que a CD, né, ia ter um carinho especial com alguns detalhes do jogo, e a gente não vê isso simplesmente porque foi um jogo ruchado, ele saiu antes do momento, e não se vê isso. Tipo assim, você tá no universo Cyberpunk, você vai lá, customiza seu personagem, e simplesmente você não pode nem alterar o corte de cabelo. Em The Witcher você podia fazer isso, e em Cyberpunk não tem. E logo Cyberpunk, que é um jogo que tem a maior desculpa do mundo pra você modificar seu personagem, resetar totalmente a parede dele, simplesmente dar um médico refazendo uma plástica, porque é um jogo que aborda simplesmente modificações no corpo. E, cara, você não tem isso, em nenhum momento você pode chegar lá e refazer seu nariz, sei lá, refazer seu cabelo, mudar totalmente sua aparência. Você não pode fazer isso. Juntando com isso, ainda tem a questão de customização, que é algo bem fraco. É fraquíssimo. A galera achava que seria algo incrível só porque você podia colocar os piu-piuzinho, né, e só isso que tem de diferente, porque o resto é uma customização básica, que outros jogos deixam isso aqui no chinelo, é algo que eu achei que a gente veria também um bom trabalho da CD. Não tem nada disso, né? Podia ter muito mais detalhes ali pro jogo pra incrementar coisas mais secundárias, além de só missões, que você tem missões de você parar assaltos, de você pegar uma gangue ali, mas essas missões são basicamente a mesma coisa com ícone diferente, porque você vai lutar com um tipo de inimigo e pegar um objetozinho. É uma missão de mapa mesmo, normal, sabe? E poderia ter essas outras coisas pra você fazer. Não só cortar o cabelo, como você poder customizar o seu carro, por exemplo, customizar armas, poderia ter muito mais coisas adjacentes pra você se sentir mais dentro do universo, coisa que não tem. Por mais que o seu personagem seja em primeira pessoa, o jogo te dá a opção de customização e você vê o seu personagem em vários momentos do inventário, no modo foto, então seria muito legal eu poder pegar e modificar esse meu personagem quando eu quisesse, no decorrer do jogo, que é algo extremamente forte no mundo de Cyberpunk, são customizações, modificações, muito fácil de implementar, não é algo difícil de implementar, chamar um minuto de customização de volta e eles simplesmente decidiram não colocar aqui, não sei se foi por falta de tempo, se esqueceram, sei lá, não tem. E esses detalhezinhos faz falta, é algo que deixa o mundo mais dinâmico, mais vivo e não tem, sabe? É uma cidade tão bonita sem isso. Fica esquisito, sabe? Outra coisa está relacionado a NPC, inteligência artificial, vou colocar a polícia junto que também são NPCs do jogo, coisas prometidas pela própria CD que a gente já falou aqui, que ia ter ciclo de dia e noite, NPCs ali na cidade e tal, únicos, e o que você vê é muito NPC repetido, muito NPC que só tá lá pra fazer volume, que só tem uma frase, que não reagem a nada ao que você faz, basicamente, tipo assim, eu saí na rua do jeito que eu vi ao mundo lá no jogo, e ninguém comenta nada. Não seria legal colocar uma interação dos NPCs comentando de você tá fazendo isso no meio da rua, ou a própria polícia tentar te repreender? É uns detalhezinhos que seria muito interessante, mas fora isso, está em torno dos próprios NPCs mesmo. São cascas vazias, são NPCs com uma inteligência artificial bizonha, toda hora se parando, se travando, o trânsito é horrível, se você para o carro, 50 carros parar atrás de vocês, não sabem desviar, e aquele trânsito fica ali pra sempre. E se você dá um tiro pro alto, se você arruma ali uma confusão, alguma briga por dentro de um beco, quando tu sai na rua, tá todo mundo abaixado no chão, mané. É um negócio muito esquisito os NPCs do jogo, pra algo que mostravam, né, que ia ser algo incrível, NPCs com ciclo de dia e noite, eu achava que os NPCs eram muito bem trabalhados, e aqui eles só servem pra fazer volume na cidade. A polícia é outra desgraceira, né, que eu comentei aqui no vídeo, algo muito básico, fez alguma coisinha, a polícia spawna do nada, e você foge e acabou, a polícia esqueceu, a amnésia nunca mais, ela vai te perturbar, você tem um nivelzinho de procurada e tal, mas basicamente a polícia não te enche o saco em momento nenhum do jogo. Algo que poderia ser mais imersivo, algo que poderia a polícia, por exemplo, tentar me capturar, colocar, tipo, os personagens, né, os inimigos do jogo, eles têm recompensa, poderiam colocar uma recompensa por você, e você mesmo tendo que pagar sua própria recompensa, subornando algum policial, pra conseguir escapar aí. Não, a polícia também é algo aleatório, sabe, é algo que se você sem querer atupelar alguém, você só foge por 10 segundos e acabou. Muito triste essa relação da polícia também com o jogo. Eu acho que esses aqui foram os pontos que mais me incomodaram, agora os pontos mais positivos, primeiro tem a relação da própria cidade. Night City, eu acho, cara, que os caras passaram 5 anos apenas fazendo a cidade, porque a cidade, as construções, as áreas interiores, que você pode entrar por vários becos, cruzando ali a cidade, muitas coisas ali, você olha, você fala, opa, dá pra entrar aqui, você entra, você consegue subir, isso foi muito bem feito, e eu acho que eles perderam, basicamente, o tempo todo do jogo, deixando a cidade no string, porque a cidade é fenomenal, né, o level design em si da cidade é fenomenal, é incrível, é algo grande, massivo, como você anda, você acha coisa ali, escondida dentro e tal, becos, a cidade em si, ela é maravilhosa, cara, Night City, e seria muito bom ver ela mais densa, outra coisa que eu achei muito bom, no jogo, foi a questão dos diálogos, da dublagem, da localização do jogo, vamos metralhar o Holt nessa porra, foi o que eu pensei, tu gosta de aparecer, não é não, quer ser ministro, porra, então me mostra o que você tem aí, isso aí, teve gente que não gostou, teve gente que achou que ficou muito abrasileirado, eu particularmente achei muito da hora, eu gostei até dos próprios nômades, que eles falam com aquele sotaque, mais caipira, que teve gente que não curtiu, eu curti tudo, eu gostei bastante ali das dublagens, é muito meme, tem bastante meme sim, mas tipo, você é um marginalzão, tá ligado, você anda com a galera que é marginal, então é da hora ver esses memes, é algo bem divertido realmente, eu me senti bem confortável, com a dublagem do jogo, com a localização, mas isso daí, dividiu um pouquinho, teve gente que não gostou, mas eu particularmente achei bem da hora, e por último, o que eu mais gostei, foram das histórias, as sad quests, de personagens assim, são interessantes, até algumas sad quests, mas menos trabalhadas, eu poderia dizer, são únicas, sabe, você não tem, muita sad quest, de leve trás, tem umas que são mais genéricas, mas, elas são bem formuladas, as sad quests, a história é interessante, prende do início ao fim, apresentam personagens legais, um jogo em geral, tem personagens bons, histórias boas, e pra mim, isso aqui é um ponto, bem positivo, uma coisa que, é um ponto, bom, não é nada magnífico, é o combate, o combate do jogo, é bem feitinho, eu joguei bastante katana, joguei mais no melee, mas, o sistema de hacking, ele começa legal, mas depois enjoa, mas ainda assim, é uma ferramenta interessante, de se trabalhar, assim como o próprio tiroteio mesmo, o fato de você ir no melee, ali no soquinho, na espada, na katana, é divertido, é gostoso, o combate é gostoso, você pode usar o stealth, então, eu abordo as vezes, formas diferentes, pra não cair na monotome, pra ficar no mesmo jeito, o combate, não tenho muito o que reclamar, é um combate divertido, do jogo, e basicamente, é esse aqui, além dos bugs, que eu não comentei aqui, justamente, comentei apenas os pontos, positivos e negativos, ignorando o fato dos bugs, que é algo óbvio, que está acontecendo, e, essa aqui é a minha opinião, sobre o jogo, zerei, estou querendo platinar, mas eu tive aquele problema, da minha side quest, travar, eu não consegui pegar troféu, então, talvez eu nem platine, nem nada, deixe pra lá, já me diverti o suficiente, talvez eu volte, pra ver futuramente, os patches, como que está acontecendo, mas, é isso, esse aqui é o review de Cyberpunk 2077, um jogo que aparentemente, seria revolucionário, mas não é, nada revolucionário, é um jogo, que faz o seu dever de casa, como um jogo de mundo aberto, tirando os bugs, tá, repetindo, ele faz o seu dever de casa, é um jogo legal, mas não é nada, que vai ultrapassar, ou quebrar barreiras, de jogos de mundo aberto, nada do tipo, é Cyberpunk, um jogo divertido, que a CD Projekt fez, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, para que vocês tenham gostado, se gostaram, de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um beijo grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, fui.